oi 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 aqui é camas bruce e nós vamos entrar no volto 107 volto 107 é o que eu comecei com o segundo segunda temporada e se tudo correu bem durante essa noite e essa manhã nós vamos tá é bem vai 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 muito bem muito bem ok tudo bem nossa você com certeza eu nem sei quem é você mas seu carisma tá indo bem vai fazer neném você dois um dois um vai fazer neném muito bem muito bem mais neném ó sem de água sem de água esse é bom eu pego aqui se eu tivesse pego esse aqui antes do neném a razão neném tem mais um neném aqui ótimo isso e já completa aqui também muito bem nossa tem três dançando no living quarter então vamos ver aqui quem que tá tem que tá a água tá baixo a água tá baixo tem alguém dando volta lá fora não a 400 da procurar alguma coisa deixa eu ver o que eu tenho que construir aqui o diner tá mais ou menos bem água tá bem tudo bem hum hum um dois um dois três essa pedra vai incomodar o terceiro diner vamos fazer o seguinte deixa eu ver o que que eu tenho que fazer aqui a liberou medbay e liberou science lab muito bem só que antes disso eu preciso de mais comida aqui muito bem e eu preciso vamos ver quanto espaço que eu tenho para 28 muito bem mais comida e eu acho que eu vou fazer mais energia aqui embaixo mesmo hein que o certo seria água mas vou botar energia energia aqui ó muito bem agora eu preciso de você vamos ver quem você muito fraca muito fraca muito fraca muito forte muito fraca é e aí e aí e aí e aí e mais ou menos vamos lá fica aqui comida também muito bem é você o pior que percepção tá lindo de percepção percepção da péssima agilidade você é bom de comida então vem pra cá você é muito bom de comida pode vir pra cá e você você é ótimo de comida e você ótimo de tudo em cara você é o melhor do melhor agilidade também agilidade também 6 minutos tá ficando ruim tá começando a ficar ruim nós vamos ter que fazer o seguinte comida 28 de comida percepção agilidade 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 que dureza vamos ver uma coisinha então essa você que tem uma agilidade mais ou menos vem pra cá percepção tá mega grande a sua percepção em você podia vir pra cá dar uma voltinha lá não precisa de heroine não vamos explorar vamos explorar muito bem água lindo perfeitamente o dancinha se está dançando em falar tá dançando ótimo ótimo quem que é a próxima female que nós vamos botar para dançar endurance intelligence pode ser assim chover você carisma melhor ainda carisma alto carisma alto você também você também tem um carisma alto em que dureza mas eu acho que vai dar certo dancinha vai 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 quanto tempo que vocês vão ficar dançando ai ai isso muito bem beijinho não preciso ver essa cena não preciso você vem pra cá carisma 3 e você carisma 5 muito bem consegui aumentar a felicidade e eu não tenho não vou vender esse aqui vou tentar fazer agora então você você é bom de força pode vir pra cá você é bom de força pode vir pra cá você você é bom de agilidade pode vir pra cá é bom e e melhor vai vir pra cá né e não 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 ela vai pra cá peraí eu vou precisar ser aqui e não mudou muita coisa não não mudou muita coisa o nome energia tá começando a ficar ruim eu vou ter que chamar o nosso o nosso sortudo tentar esconder dos raiders escondi você tá com uma arma cara que você mata qualquer raider aí cara não pode parar pode falar é e ela tá vindo a cá cara eu vou precisar de você voltar para voltar para voltar para voltar ok ganha o xp e volta pode voltar que eu preciso de você aqui bombando e atuando Senão eu vou ficar sem energia elétrica Isso Aqui a energia tá péssima 130 já faz alguma coisa? Não faz mais nada, né? 130 não dá nem pro cheiro Preciso fazer um rush aqui E ganhar grana Bom, meu filho, volta aí Isso Isso Isso, isso, isso Dançando Muito bem Dançando, dançando É tão bom te ver Muito bem Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem 130 não dá pra nada Esse aqui vai me dar mais uma Mexaria aqui Mexaria Isso 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 Isso, isso, isso Vamos lá Vamos lá, continue Rápido, rápido, rápido Neném tem que ser rápido Tô gostando de ver esses neném rápidos Isso Não, 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 não Quem tem arma? Quem tem arma? Quem tem arma? Você Peraí Vai lá Você Ele não trouxe nada Nem nada Só pegou XP Vai dar um tiro nessa Dá um tiro nessa barata aí Mais um Mais um Aê Muito bem Agora Eu preciso que você volte pra cá Percepção E você Volte pra cá? Não Não, 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 não Não volta pra cá, não Deixa eu ver aqui Você é Você é energia, né? Eu preciso de você aqui, ó Fazendo água Pronto Essa aqui já vai ter neném E você, neném O que você vai fazer? Deixa eu ver Um Um Nós precisamos de água Vem pra cá Nem sei se cabe todo mundo Cabe todo mundo aqui Vamos lá Água Ah tá Agora eu vou fazer o rush da água Tá todo mundo aqui dentro Muita sorte Vamos lá Deixa eu ver Dois minutos Muito bem Todo mundo Duas grávidas Esse é um problema Esse cara tem arma Não tem Não tem arma Meu Deus do céu Energia Ó A comida Vem pra cá Você Presta arma aqui, meu filho Presta arma aqui Que eu vou fazer um rush E eu preciso que o pessoal esteja Equipado aqui Muito bem Muito bem Não tem arma aqui Não tem arma não Você Também não tem arma não Tem mais arma aqui na parada do sucesso? Tem, né Com você É, eu vou te dar na mão aqui, ó Muito bem Tem mais arma aqui? Tem mais arma aqui? E dou na mão dessa aqui Arma Muito bem E agora eu venho aqui E faço o rush Sai da frente Sai da frente Sai da frente Sai da frente Isso Será? As grávidas vão sair correndo, hein? Yes Yes Muito bem Muito bem Muito bem pra esse rush Eu preciso disso Pra me dar Dinheiro Vamos fazer o seguinte Vem pra cá, meu filho Vem pra cá, meu filho Isso Comida Tá muito bem no negócio aqui Esse carinha tem que tá onde? Esse aqui Vamos ver você Percepção Carisma Ah, vai lá fazer filho E você? Você é super ágil Você é super ágil Agilidade máxima Fica aqui quietinha E você? Você também é mais ou menos, hein? Carisma 1 Não vai dançar, não Carisma 2 Vai dançar, vai dançar, vai dançar Vamos ver aqui 2 minutos Será que eu consigo fazer rush? Ai Mais pelo dinheiro do que pelo negócio Muito bem Muito bem Muito bem, muito bem É... O que que eu preciso acelerar aqui? 1 minuto e 40 Dançar, hein, meu filho Dançar Quero ver dançando, hein? Muito bem Muito bem 1 minuto e pouquinho Estamos indo Então vamos devolver as armas Você Devolve essa arma Você Devolve essa arma Muito bem Muito bem E você Pega a arma Boa Uh, já estão dançando Isso é lindo Isso E você Pega a arma boa também Ótimo Living quarters Claim Dá o mais fácil 2 mil de água 2 mil de água É muito difícil Mas tudo bem Agora Esse daqui já está 1 minuto e 45 Água Energia Antes dessa dancinha acabar Ah, nem Eu queria ver essa dancinha Dá um beijinho aí Acaba essa dancinha logo Por favor Por favor Acaba essa dancinha Não, não, não Agora não Agora não Então vem cá Você Aqui ó Na frente Você Aqui na frente Você Aqui na frente Vamos lá Todo mundo Quem mais tem arma Você também tem arma Você Por favor Vamos lá Eu não sei quantos que cabem ali Ó, quero ver Mas está rápido Ah, você não veio? Ixi Ixi Peguei Pessoa errada Vamos, vai Agora vamos ver Quero ver matando Rápido Ela não matou E essa arma aqui Também é péssima Quem está com a arma É você Nem Estava rolando Uma dancinha Estão me roubando Estão me roubando Comida Estão me roubando Comida Vai, vai, vai Que a sua arma é boa Isso Muito bem Muito bem Parou já? Todo mundo feliz? Aê Nossa senhora Quanto que é para dar upgrade Desse trem aqui? 500 Dancinha Ótimo Dancinha Lindo Estão indo bem Roubou minha comida Maldito Roubou minha comida Então Já que você roubou minha comida Você vai vir para cá 2 minutos e 50 1 minuto e 50 Vamos lá, hein Rush Não acredito nisso Não, não Pelo menos é fogo Pelo menos é fogo Pelo menos é fogo Já apagou Já apagou Já apagou Quantos segundos? Quantos segundos? Zero segundos Comida ali Você Rush Vai Vai Isso Muito bem Sucesso Agora você volta para cá Para fazer energia Quero você fazendo muita energia aqui E você Que tem Ahn Não Você Você Pode ser você aqui Você aqui Dancinha lá Dancinha acabou, né? Raiders veio atacar Acabou Dancinha Não tem dancinha, né? O problema é que não tem dancinha Quando os Raiders atacam Energia Vamos tentar ver uma coisinha aqui Não consegue Mais energia Eu já sei que energia É um trem que não pode falhar Muito bem Energia não pode falhar Destruir essa pedra? Ele gostaria Mas não tem dinheiro Tudo bem Esse Raiders attack Foi bom Que pelo menos A gente viu que a nossa força Nossa força está altíssima Né? É... Então vamos ver aqui Aqui Está fraco Está fraco Água Água também não está muito bem Vamos ver quem tem força aqui Força Baixa Força Baixa Força Mais ou menos Força Baixa Força Baixa Então é você mesmo Você trata de vir para cá Com força para você melhorar 19 minutos Ninguém aguenta Ninguém aguenta esperar 20 minutos Para poder pegar energia Pode descer ali Pode tratar de descer E vocês podem tratar de dançar Estava dançando já Deixa eu ver Não Já Já fez Já fez Já Ah dancinha Dancinha Muito bem Isso Você está ali Você está aqui Dancinha Essa dancinha tem que acabar rápido Porque senão a gente vai ficar sem energia Sem comida Sem água Se vocês não dançar rapidinho Aí Vão meu filho Dançou Dançou Carisma alto Estava pensando que talvez eu podia te chamar de Meu bebê Meu bebê Tudo bem Então vamos Dança para ter mais uma grávida aqui nessa história Vamos Dançou Beijinho Vai demorar esse beijinho né Vender uma arma Uma arma ou uma roupa Não quero vender uma roupa Nem uma arma Não quero De jeito nenhum Estou precisando de roupa e arma 2 mil de Vai ser osso Vamos dancinha Vamos dancinha Energia vai bem Comida também está dobrada Energia está dobrada Comida está dobrada Água que não está muito bem Mas tem muita gente aqui trabalhando para água Esses nenéns todos vão ter que crescer Deixa eu ver Crescer Carisma alto Carisma alto também Ah essa está linda Boa de força Boa de inteligência Boa de sorte Está indo bem Vamos gente Vamos dancinha Pelo amor de Deus Dancinha Esses nenéns amam esses elevadores Vamos dancinha Por que demora tanto para dançar Dancinha Dancinha Isso Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Vai lá Vai lá Vamos Vou até ficar olhando Vai 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 Vou até ficar olhando A moço Vamos ver O que ela vai fazer Ah ela fecha a boquinha aqui também Muito bem Então Então esse cara aqui Solta Esse cara tem uma força mais ou menos Pode vir para cá Comida E essa moça Que tem uma força muito boa também Opa Pode vir para cá Muito bem Porque energia Estou vendo que é uma das coisas Que está Ficando ruim Energia está me dando problema Mas vamos lá Vamos ver Desce aqui Você Você está bonita nessa fita Minha filha Você está que produz comida Isso Como é que está aqui 19 minutos 4 minutos Muito bem Muito bem Então agora está todo mundo Em seus lugares O dinheiro vai começar A fluir Assim que eu puder Fazer mais uns rushs Muito bem Esses nenéns vão crescer E tudo vai ficar lindo No volto 107 Espero eu Tomara Quem sabe Um dia Porém Só um detalhe Eu consigo fazer um elevador? Ali? Não né Não vou fazer um elevador Não vou fazer um elevador Espera aí Energia Para que te quero Por isso que eu botei Essas aí Muito bem Galera Então nós vamos ficar por aqui Com tudo perfeito Sem volta Sem ataque Sem nada Sem problema Sem dor E nós vamos esperar E nós vamos esperar Esses nenéns Crescerem E eu volto com vocês Com mais Fallout Shelter Então tá Falou galera Até mais Bye bye See you later E Tchau Tchau